Se a alimentação é feita no prato ótimo, então o número de estágios necessário para alcançar um determinado grau de separação será o menor possível, já que a alimentação, o ideal é que ela seja feita no prato onde a composição da mistura nesse prato seja mais próxima possível da composição da alimentação. Então, se a gente alimenta a nossa mistura num prato diferente do prato ótimo, essa coluna vai precisar se reordenar para conseguir realizar a separação desejada. E para isso, ela vai precisar aumentar o número de estágios. Então, a gente tem aqui na figura A um exemplo de uma construção em que a alimentação está sendo feita no prato ótimo, ou seja, no quarto estágio. Se a gente ampliar essa linha de operação da alimentação, ela vai interceptar exatamente no quarto estágio. Nas figuras B e C, a gente tem aqui exemplos típicos de alimentação sendo feita fora do prato ótimo. Então, no caso da figura B, a alimentação está sendo feita abaixo do ponto ideal, um estágio abaixo, enquanto que a figura C, a gente tem um estágio acima. E como é que a gente identifica isso? Se a gente tem uma coluna de destilação, a gente sabe que o prato da alimentação é o que vai separar a coluna em sessão de retificação e sessão de esgotamento. Se a alimentação é feita num estágio abaixo da localização ótima, significa que o comprimento da sessão de retificação vai se tornar maior. Então, a gente vai ter mais estágios de equilíbrio na retificação, que é o que a gente observa na figura. Então, quando a gente tem a alimentação abaixo da localização ótima, a gente precisa ampliar a sessão de retificação. E a gente faz isso ampliando a reta correspondente à linha de operação da retificação. A gente faz isso até alcançar o estágio em que está sendo feita a alimentação fora desse estágio ideal. No caso da alimentação está sendo feita acima da localização ótima, nesse caso a gente vai ter um aumento da sessão de esgotamento. Então, por conta disso, a gente amplia a linha de operação do esgotamento e, com isso, a gente vai ampliar o número de estágios nessa sessão e diminuir o número de estágios na sessão de retificação. Supondo que a gente tenha uma alimentação constituída de uma mistura de benzeno e tolueno com 50 mol por cento de benzeno e que a gente deseje separar essa mistura de modo a obter 90 mol por cento de benzeno no destilado e 8 mol por cento de benzeno no produto de fundo. Na condição especificada de razão de refluxo, para essa figura a gente precisaria de oito estágios. Nesse caso, observe que a alimentação está sendo feita no prato ideal. O comportamento do escalonamento se dá. A gente não tem aqui ampliação nem da linha de operação da retificação e nem da linha de operação do esgotamento, diferente dessa figura à direita, onde a gente tem aqui uma ampliação da linha de operação do esgotamento. Para esse exemplo aqui, a gente precisaria de mais estágios na sessão de esgotamento. A gente precisaria, de fato, de dez estágios. E a localização da alimentação está sendo feita aqui, acima do prato ideal. Está sendo feita, para esse caso, no segundo estágio da coluna. Agora, comparando com uma situação em que a gente tem a alimentação sendo feita abaixo do prato ótimo, a gente também vai observar que vamos necessitar de mais estágios de equilíbrio. Porém, agora, a sessão de esgotamento possui menos estágios quando comparada com a sessão de retificação. Para esse caso, a gente teria a alimentação sendo feita no sexto estágio, que é exatamente onde ocorre a mudança do escalonamento entre a linha de operação da retificação para o esgotamento. E aqui a gente fecha o vídeo.